Ora, estamos então na Praça 25 de Abril, onde hoje os alunos da Escola Segundária de Alfonso Henriques de Vila das Aves estão aqui a fazer uma visita à cidade de Santo Tirso. Temos a Eduarda Sá e a Sandra Martins, que são professoras da Escola Segundária de Alfonso Henriques. Em que é que consiste esta visita a Santo Tirso? Pronto, nós precisamos fazer uma visita de estudo para articular algumas disciplinas que os alunos têm, nomeadamente Matemática, Biologia, Física e Química e Português. Começou inicialmente por uma brincadeira, mas depois os nossos colegas foram-se associando e decidimos fazer esta atividade. Qual é o objetivo? Existe o MIEC, aqui os alunos vão ter conhecimento, vão conhecer as esculturas, vão retirar algumas informações e depois vão aplicar isso em contexto de sala de aula nas várias disciplinas. O objetivo deles hoje será esse, é ver, fazer registros fotográficos, medidas, para depois trabalhar em sala de aula. E quais são as disciplinas em que estão? Matemática, Português, Filosofia, Física e Química, Biologia, Geologia. E são muitos alunos que trouxeram aqui hoje, uma responsabilidade muito grande. Muito grande, são 170 alunos. Então vão andar, já andaram aqui a visitar a parte das esculturas e também continuam da parte da tarde, também a fazer visita aqui à cidade. Sim, sim. Depois vão visitar aqui a Praça de Natal, vão juntar o útil ao agradável e divertem-se aqui um bocadinho. Agora estão na fase de recolha de informação, estão dispersos aqui pela Praça. Qual a importância também de tirar os alunos da escola e também eles terem hoje contato com a natureza e com o que temos de melhor em Santo Tirso? É muito importante. A sala de aula não se pode resumir a quatro paredes. Eles têm de saber contextualizar aquilo que têm à volta, aquilo que vêem, naquilo que aprendem. Já estamos a voltar praticamente à normalidade após um período também de pandemia. Qual é o balanço que fazem deste primeiro período que termina hoje? É bastante positivo. Acho que agora entramos mesmo na normalidade. Acho que decorreu tudo, não é? Sim. Está tudo a correr bem. Obrigada. Temos também a Beatriz e o João, que também fazem parte dos alunos da Escola Sundária de Alfonso e Ricos. Também vêm hoje aqui fazer esta visita a Santo Tirso. O que é que já viram hoje? O que é que aprenderam? E para vocês, qual é a diferença entre estar aqui ou numa sala de aula? Já vimos algumas esculturas do MIEC. Estivemos a aprender sobre elas, a observá-las, a tirar fotografias para mais tarde usarem trabalhos de filosofia, matemática e outras disciplinas. E é importante sair da escola e este contacto com a natureza? Claro que sim, porque nós aqui conseguimos ver coisas e conseguimos interpretar aquilo que damos em sala de aula em contexto real e algo que nos ajuda imenso. Hoje é então o final do primeiro período? Já estão a pensar aqui em umas miniférias de Natal. Correu bem este primeiro período? Pode-se dizer que sim, com muito esforço, muito trabalho, mas correu bem. E agora sabe bem, sair assim um bocado da sala de aula é importante, para não estarmos sempre metidos na escola. E vamos aproveitar para nos divertir um bocado, comer fora e tal. Acho que vai ser bom. Obrigada. Obrigada.